E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, cês lembram que a Todei tinha dado mancada, né? A minha Todeizinha fuçada, a montadinha que eu tenho que tá atualmente aí com 371 cilindrada. Pois é, eu fui fazer um vídeo em que eu desafiei uma CB300, tá ligado? E, mano, no vídeo ia tirar um pega nervoso, eu com a minha Todei e a CB300. No meio do caminho, eu comecei a ter um monte de imprevisto com a minha moto. Eu tive um problema com o estribo, o estribo quebrou, começou a cair pra baixo. Eu tive um problema com a bateria, a bateria, mano, caiu assim, ó, ficou pendurada, encostada ali no escape pelo fio. E acabou que não deu muito certo pra completar aí o que que eu ia fazer. E a moto teve que vir aqui pra oficina. Eu tô aqui no Paulinho, o pessoal da Autogiro deixou a moto aqui pra mim. Ali, galera, ó, ó que belezinha, mano. Ela voltou pra casa, não literalmente pra casa ainda, né? Mas vai, a gente pegou e mexeu aqui, ó, na coroa, mano, aqui na relação, tá ligado? Mexeu ali no pião também, porque tava trincando ali aquela solda, ó, tá vendo que tem uma solda aqui? Então, mano, porque roça tudo, a moto é muito forte. Trocou aqui também, mano. Trocamos o óleo, fizemos uma revisãozinha, já andei um tanto bom com a moto. E logo, logo, mano, vai ser o momento que eu quero ver a velocidade final, tá ligado? Aí o bicho vai pegar de vez. Ó, o dinamômetro do Paulinho aqui, mano, tá só esperando o grande momento. Mas antes, vamos amaciar esse motorzinho, né? Aí, rapaziada, que ganho aqui o trem, mano, consegui. E... A gente ia tá bravo, hein, mano? O giro dela tá voltando mais de boa. O pessoal da Autogiro fez algumas regulares nela, então, tipo, o giro, vocês viram que já melhorou, né, mano? O giro dela já tá melhor. Eu cheguei aqui, encontrei o Paulinho de um dia um pouco horrível. O Paulinho tá remapeando sete motos. Poxa, foda. Preparando quinze. E, Paulinho, com a motoca ali, pelo jeito, tá, tá, tá. Desculpa aí, hoje não dá pra passar, mas nós vamos passar lá atrás. Não, mas não tem problema, Paulinho. Galera, ele falou pra mim que hoje, como tá um pouco horrível, não vai dar pra gente passar a tudo aí no dinamômetro. Eu falo, não tem problema, Paulinho. Não tem, né? Porque da última vez... Quebrou. Ela ganhou uma surpresa. Mas agora, ó, já dá pra ver pela lenta dela, né? Que acho que agora ela não vai dar pau, não, né, velho? Não, vai não. Eu acho que agora não vai dar pau, não. Ó, queria agradecer o Paulinho aí, mano, que forneceu a oficina pro pessoal do Autogiro, dá um talentinho, né? E vou deixar o Instagram do Paulinho aqui, segue ele lá. Vamos testar essa motoca aqui agora, vamos sair com ela e vamos sentir aqui o drama, mano. Retorno da today. Mano, é nóis. Nóis se procura aí e eu vou acelerar esse outro negócio aqui agora. Valeu, mano? Olha aí, rapaziada. Tá na lenta, mano. Saça! Cê é louco. Mano, isso aqui deve tá coisa de louco pra andar, ó. Já deixa o likeão aí, quem é novo também, se inscreve. E essa semana eu vou pro desafio pra CB300 de novo. E vamos ver, mano, quem que vai levar isso aí? Olha isso, moleque. A boa filha vai voltar pra casa, hein? Isso aqui não vai cair não, né? Por favor, né? Ó, mano, olha a lenta da today, o jeito que tá, velho. Galera, a today tá muito melhor, parece. Mano, eu nem andei, já dá pra ver que o motor tá rodando mais liso. Que tá, tipo assim, tá outra pegada a moto, tá ligado? Tá outra pegada a moto. E o Henrique falou pra mim, sim, que saiu até pedaço de ferro no meio do óleo ali, mano. O negócio, tipo assim, arrebentou mesmo. E olha isso, mano. Tá muito diferente. Opa! Mano! Aí sim, hein? Será que tá filé, mano? Será que o negócio tá redondo? É, tudeizeira. Tudeizeira voltou pra casa, tiozão. Vamos ver aqui como que ela vai se sair, né, mano? Porque mudou a relação. Mudou é... O peão. Vamos ver. Vai lá, tudeiz. Mano, o negócio tá forte do mesmo jeito, velho. A Braba voltou, hein? A Braba tá voltando pra casa, tiozão. Pega. Aí. Hã? Tá doido, hein? Tá doido, hein? Dá uma esticadinha nela. Quanto será que ela vai pegar, né, galera? No dinamômetro. Eu só não vou passar ela no dinamômetro agora. Porque o motor ainda tá sendo amaciado. Mas já dá pra ver que o motor tá bem melhor. A moto já tá bem mais soltinha, né? O motor já tá bem mais... Bem amaciado. E pode ser que na próxima semana eu já faço isso, tá ligado? Pode ser que na próxima semana eu já faço isso. Mano, acho que rodou. Acho que rodou alguma coisa aqui, mano. O que será? Não vai ter marcha. Ai, tudeizeira. Tudeizeira, monstro. Vai voltar pra casa, neném? Cê é louco, mano. E o berro dela? Bichinha berra pra caramba, mano. Cê tá louco. Aí é isso. Cê é doido, mano. Mano, escapão. 371 cilindrada. E agora é o momento, mano. Deve pegar e marcar com aquela CB300. Tá? Nós ver realmente aí quem é que leva, tá ligado? Quem é que leva. Mano, o giro da moto tá muito, tipo assim, mais responsivo. A moto não tava respondendo desse jeito. Tá respondendo muito mais, tá ligado? Muito mais e com o motor mais liso. Aí sim, cachoeira. Agora eu tô feliz, hein, mano. O que aconteceu ali, acontece, né? Tipo assim, de soltar parafuso e dar ruim. Mano, não tem como. A moto vibra muito, tá ligado? Ela vibra demais. Aí os parafusos, mano. O bagulho vai saindo tudo, tá ligado? Vai saindo tudo. Quando você ver, tá desmontando. Quando você ver, já tá desmontando, tá ligado? Mano, graças a Deus, peguei minha moto de novo. Aí, a bichinha voltou, moleque. Causando aqui já no mesmo trânsito já com o bagulho, hein? Tá maluco. Ó! Nossa Senhora! Tá louco! Você tá doido, moço? Vai, tu tem zera! Moleque! O bagulho tá bruto, hein, mano? O bagulho tá bruto. O ronco dela tá mais bruto ainda. Não sei se... O ronco... Tudo, mano. Dezera é outra moto. Passar logo aqui, acelerando aqui. Passar causando, hein? Causando mais carro da Pamonha. Ó a Twister aí, a das Nova. Nossa Senhora! Mano, o bagulho tá um trator, tio. O negócio tá um trator. Ó! Você é louco! Pesado, hein, rapaziada? Pesado o negócio, hein? Cê é doido! Ó a lenta dela, mano. Agora sim, rapaziada. Agora tudo aí voltou pra casa e voltou com tudo, né, mano? Voltou com tudo. Agora... Pode vir. Agora a CB300 vai conversar de perto. Tomara que não caia os pedaços da moto aí no meio da rua, né? Quando isso acontecer. Mas... Mas tá aí, filho. É aceito o desafio, 300. E agora não vai ter nem jeito, mano. No vídeo lá que a gente fez já deu pra ver que não deu jeito, tá ligado? E... Eu quero fazer o vídeo certinho, né, galera? Porque a moto estragou tudo, mano. No meio do rolê não deu tempo, mano. Não deu tempo, tá ligado? E depois, mano... O que eu quero ver mesmo é contra uma falco, tá ligado? Today versus falco. Não sei não, hein, mano. Não sei não. Tô achando que a Today vai... Vai dar coco, mano. Vai dar coco. Daí depois da falco, né, mano? Tem que encontrar a meota. A meota eu já não sei, tá ligado? A meota eu já não sei. Será? O que vocês acham? Vocês acham que a Today ganha da meota, mano? Deixa aí nos comentários aí. Comenta, 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 comenta. Ganha ou não ganha? Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Meia auto, né? É a meia zero, né, tio? E aqui é uma toda aí mexida, né? Tá ainda em fase de... De como que fala? De preparação, de... De amaciar. Ó. Que nem passa causante, filho. Passa causante. Nossa senhora, o bagulho. Chega estrala, velho, no meio dos carros. Chega pipoca. Uhul. Ai, Today. Moleque. Pega o ronco. Pega o ronco do trem. Ixi. Mano do céu. O negócio tá vindo com tudo, velho. Tá vindo com tudo, rapaziada. O Teixeira tá um... Tá um leãozinho, mano. Aê. Cê é louco. Cê é doido, mano. O negócio tá indo demais, velho. Tá muito diferente, mano. Ó. Cê é louco. Moleque do céu. Moleque do céu. Tá sem palavras isso aqui, mano. Quero que vocês deixem aí a opinião de vocês. E deixa o likeão no vídeo. Lembrando, quem não tem aqui, ó. O boné do canal. Meu site. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, mano. Garante aí. Seu boné. Sua camiseta. Sua brusa do canal. Vamos aproveitando aqui a motoca e se divertindo, mano. Mano, felicidade demais em pegar minha moto de novo. E cada vez vendo ela ficando melhor, mano. Tô gostando muito desse projeto, nessa parte. Porque no começo, eu confesso que eu dei uma desanimada. Porque eu falei, mano. Nunca vai ficar bom, tá ligado? Nunca vai ficar bom. E tá ficando, mano. Tá ficando. A motoca tá outro naipe. Com certeza tá tendendo já de outra forma, já. Olha isso. Cê é louco? Bom, voltamos pra casa. Por enquanto, mano. Eu só preciso dar um jeito na gambiarra por causa da bateria aqui, tá ligado? Mas vamos resolver isso. Não vai resolver. O importante é que a braba tá aqui, moleque. Olha a lenda do negócio. Cê é louco? E agora, vamos voltar a acelerar esse trem, né, mano. Pra gente passar lá no dinamômetro e ver qual que vai ser a velocidade final. Vamos rezar pra não quebrar. Para não dar ruim, né. Então vamos rezar. E por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Então fica ligado aqui no canal. Eu venho nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho